Fala galera, chegando mais um carro para venda Agora uma Toro Vamos inverter Uma Toro Freedom Essa aqui é a diesel 4x4 Olha que carro bonito, carro único dono Sem retoque Tudo original de fábrica Completinha Usada para passeio Aqui é a Freedom 4x4 Ela é 2022 Revisões em dia na concessionária Vamos dar uma olhadinha no interno Aqui ó Os bancos intactos Super conservados mesmo A Freedom tem algumas que não vem com roda Vem com a lota Essa aqui vem com a roda original Fiat Comandos dos vidros Retrovisores elétricos Uma olhadinha aqui no interno Aqui ó, multimídia Ar-condicionado digital Volante multifuncional Vamos ligar o carro aqui Quilometragem Quilometragem Tá com 46 Galera Vamos só registrar aqui a quilometragem Tá ligando aqui ó Multimídia Aqui é o ar-condicionado digital Você controla aqui e aparece na mídia Aqui é a volta do câmbio Baixa o ar Quilometragem Quarenta e seis Quinhentos e quarenta e oito Isso aí pessoal Tá procurando Uma caminhonete De médio porte Quatro por quatro diesel Bem nova Bem nova mesmo Né? Geralmente quem compra carro diesel Usa até pra trabalho Esse aqui Realmente só passeio O carro tá muito bonito Galera do YouTube Se inscreva no meu canal aí Vamos tentar bater mil Inscritos Obrigado pra quem assiste Se quiser comentar alguma coisa Fazer perguntas Sobre o carro Na descrição Tem meu WhatsApp Tem meu Instagram É isso aí Até o próximo carro